É difícil ficar longe contando as horas para te encontrar Mas é bem pior de ter tão perto e não ter palavras para confessar Sei que você pode estar confusa, eu também não sei o que pensar e o que fazer E não pense que eu também não tenha medo, mas o que eu quero agora é ficar junto de você, menina Eu mal te conhecia na primeira vez que te beijei E agora eu peço todo dia pra Deus que Ele me deixe te encontrar mais uma vez Menina, eu mal te conhecia na primeira vez que te beijei E agora eu peço todo dia pra Deus que Ele me deixe te encontrar mais uma vez Eu não sei como será, mas talvez passada certa não dá certo Se você quiser tentar, nós estaremos juntos mesmo não estando perto Quando você está aqui, nem quero saber do tempo passar Quero muito te olhar nos olhos e dizer aquilo que eu não sei falar No teu colo sou menino, mesmo sem te conhecer eu peço a tua proteção E deitada no meu colo tem abrigo, tanto nos meus braços quanto no meu coração Menina, eu mal te conhecia na primeira vez que te beijei E agora eu peço todo dia pra Deus que Ele me deixe te encontrar mais uma vez Menina, eu mal te conhecia na primeira vez que te beijei E agora eu peço todo dia pra Deus que Ele me deixe te encontrar mais uma vez E agora eu peço todo dia pra Deus que Deus te encontrar mais uma vez que Deus te encontrar mais uma vez